Muitos versos que sempre causam muitas tretas Mais de 40 bilhões de pontilares na caneta Rap é pra salvar o Brasil, o mundo, o planeta Então não vou perder meu tempo falando em grande buceta Só vivem falando isso, acham que é inovação uma notícia O funk já faz isso há mó tempão O que cê tá pensando da... Salve, salve, rapaziada! Tio no MC Pega Visão De volta ao RJ Mandei a rapaziada mandar o link do Som Bravo Me mandaram aqui que eu não tô ligado Mas agora eu vou conhecer, porque geral mandou esse link aqui, tá ligado? Então se mandou o link, mandou o som, o bagulho deve tá bom Vamos ver, vamos ver Luchuli Eita, é gringo Luchuli Rush The Boy Tá bom Gringo Mandaram, aposto que é trap Se bem que pode não ser Como não pode perder a aposta, vou apostar que é trap não Luchuli Rush The Boy Não tem produção Clipe oficial no canal dele Canal maneiro Vamos ver como é que tá o bagulho E fé em Deus Vamos ver como é que tá o bagulho Mas vou ter que te falar que esse cara do teu lado tá querendo te atrasar Bebe, eu não ligo pra ciúmes O seu cheiro tá guardado no meu peito E seu corpo é a rota pra eu voltar Caminho perfeito Tá bom, cara? A gente tá com pressa Na primeira noite você me surpreendeu Me chamou pra colar e pensando fodeu Papo ficou quente demais Você é gostosa demais Quando você volta Me olha nos olhos Me taca na cama Somos dois corpos virando um Te pego de jeito Mas que foda linda Eu tô na escada O que é que é que é que é que é que é Nírita E aí Conhecer lugares mais do que amigos Mais do que fama, prestigir conhecidos Vamos viver como a última vez Vamos fuder como a última vez Viajar pra lugares mais do que amigos Mais do que fama, prestigir conhecidos Vamos viver como a última vez Vamos fuder como a última vez E quando você for Diga pra mim que cê volta Tô te esperando a mancota Fazer gostoso contigo de novo E quando você for Diga pra mim que cê volta Tô te esperando a mancota Fazer gostoso contigo de novo E quando você for Diga pra mim que cê volta Tô te esperando a mancota Fazer gostoso contigo de novo E quando você for Diga pra mim que cê volta Tô te esperando a mancota Fazer gostoso contigo de novo E quando você for Cê é louco Cê é louco Cheio de referência Muito foda Só negro no clipe Mano Que clipe lindo Cê é louco Clipe foda demais Caralho Tirou onda Aí cê é neurose rapaziada Achei a música da hora Tá ligado Mano Babei no clipe Cê é louco Babei mano Que clipe foda Cê é louco Muito foda Muito foda Tá ligado Gostei dos versos Tá ligado O beat é muito bom Ele vem com os versos Muito bom Encaixando certinho Um flowzinho dançante Tá ligado Vem com várias referências Vem com as ponte As ponte Como é que eu vou dizer Meio trap Mas não aqueles trap De putaria Tá ligado Vem um sei lá Mais delicado Tá ligado Porra Macetou no som Mano Sarnio E o refrãozinho Porra Babylingue Babylingue Cê é louco Sarnio Cara Rapaziada Vejam som Porra Primeiro link da descrição Luchuli Caralho Luchuli Tirou a onda Cê é louco Mano Cê é uma soja Mano Na moral Vou até reescrever Aqui nesse bagulho Aí tem um álbum aqui Ó Pele Vou assistir daqui a pouco Ver qual é desse álbum aqui Tem um álbum no canal Luchuli Tá ligado Pele Da hora Tem uma musiquinha aqui E a rapaziada Assista um álbum Pele Não vai assistir junto Nós vê como é que tá o bagulho Porque eu também não vi ainda Então nós vê junto Da hora Mano Cê é louco Tirou a onda Mano Máximo respeito Representou Tirou a onda Porra Caralho Máximo respeito Rapaziada Vejam o som do Luchuli Vejo o que vocês acharam De um MC Assistam aí pelo YouTube Tá ligado Pele O bagulho deve tá cabuloso Pode assistir também Depois nós troca o dia De quem nós achou Fechou? Tamo junto e misturado Familiar De um MC Ei Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma